O Presidente da República, quando trouxe o projeto de lei pessoalmente aqui dos militares, ele também, General Pujol, nosso grande comandante, ministro, General Fernando, Almirante Ilques e Brigadeiro Bermudes, ele cumpriu uma palavra que ele havia se comprometido, com a qual ele havia se comprometido desde o início do seu mandato, de que a reforma seria para todos. Então ele veio inicialmente trazendo pessoalmente a reforma dos civis e um mês depois veio trazendo a reforma dos militares. Uma reforma que, na verdade, é a reforma da proteção social dos militares, extremamente complexa porque abarca quatro leis, como o ministro mostrou, e uma medida provisória. E agora nós temos a chance de reverter isso, de tornar, de modificar, de fazer justiça às forças armadas, atuando em duas vertentes. A reforma da proteção social, que vai trazer uma economia bilionária, que vai se somar à economia que já foi feita pela medida provisória 2215, ao longo desses vários anos, e também a reestruturação das carreiras, que leva em consideração a meritocracia, que vai ao encontro, General André. Também, da busca da eficiência nas forças armadas e do reforço em dois pilares específicos, nosso nobre relator Vinícius Carvalho, que são a hierarquia e a disciplina. Esse contexto que nós estamos vivendo em torno de todo o questionamento sobre a soberania brasileira sobre a Amazônia, todos os cidadãos brasileiros, a primeira expressão que vem à cabeça são forças armadas, que são os garantidores da nossa soberania. Por isso que, quando o presidente determinou que o ministro da Defesa, junto com o ministro da Economia, traçassem esse projeto de lei, fizessem esse projeto de lei, levou em consideração, até porque a Constituição não permitia, naquele momento, somente as forças armadas. Mas isso, Coronel Tadeu, Capitão Wagner, não quer dizer que o governo federal, e eu me alio às palavras do ministro da Defesa, que falou aqui do general Leal Pujol, do almirante Ilques e também do brigadeiro Bermúdez, a ideia de que o governo não é contrário à solução que nós encontremos dentro da comissão especial ou por algum compromisso do governo externo à comissão, uma solução para as polícias militares. Nós temos que encontrar, até porque nós acreditamos também que não existem militares de classes distintas, não existem militares de primeira ou de segunda classe, as missões são diversas, mas todos somos militares. Nós vamos encontrar, tem certeza, uma solução que não nos divida, uma solução que permita com que militares federais e militares estaduais continuem, como sempre foram, irmanados nas soluções dos problemas mais graves da nossa República, da nossa parte.